Advicers é o seguinte, esse vídeo está sendo patrocinado pela Gearbest, lojas de eletrônicos importados de todo mundo. Recentemente eu fiz uma parceria com a Gearbest, vou fazer uns vídeos mostrando alguns produtos que eles vão me enviar e eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, um vídeo muito rápido mesmo, falando um pouco sobre compras internacionais da loja Gearbest. A loja vai estar na descrição do vídeo para você acessar e é o seguinte, a loja funciona da mesma forma que as outras lojas internacionais, só que diferente dessas outras lojas internacionais, você não fica dependente de um vendedor da loja, como o do Ebay, porque eu já comprei produtos lá e já passei por isso, mas você não fica dependente disso, por quê? Eles que vão se encarregar de te enviar o produto, não são os vendedores, a própria empresa vai te enviar o produto, de uma forma bem simples, você acompanha tudo ali, se quiser o código de rachamento você paga uma taxazinha lá. E os meios de pagamento da Gearbest são vários, o leito bancário, por pin e pau, cartão de crédito, são uns bem interessantes mesmo para facilitar para vocês. Na hora de pagar também, você pode colocar para ficar em português, porque eles têm também o suporte à língua portuguesa para facilitar para a gente e é coisa simples. E os preços da Gearbest, cara, da Xiaomi, a Xiaomi é uma empresa Xiaomi que chegou no Brasil há pouco tempo, na Gearbest muitas das vezes está em promoção o produto da Xiaomi, o Redmi 2, a bateria, né? Tem até um ventiladorzinho que você conecta na entradazinha do fone de ouvido do seu smartphone para você receber um pouquinho de vento e são coisas bem simples, mas que podem te ajudar na loja da Gearbest. E o André, que é um dos representantes da Gearbest, que fez essa parceria comigo, né? Ele me deu um cuponzinho de desconto para você comprar um drone, um mini dronezinho, caso você já não tenha experiência com drone ainda, querer comprar, vai estar na descrição do vídeo para você acessar a página do drone e o cupom de desconto vai estar na descrição também que vai ser o cupom PX10, vai ter um descontozinho de uns 4 dólares por aí, mas vale a pena, né? Qualquer descontozinho vale a pena. Então acessem caso queiram comprar o drone, o mini dronezinho e é basicamente assim, galera. A Gearbest é foda demais porque você não fica dependente de vendedores. A própria empresa fica encarregada de fazer todo o procedimento para você. Produtos sempre estão em promoção lá, sempre. Tem uma página exclusiva só para você ver, não só produtos em promoção, mas produtos novos, coisas novas, tecnologia nova, coisas interessantes para chamar a sua atenção. Esse foi o vídeo, galera. Se você gostou, deixe seu gostei. Inscreva-se no canal caso não seja inscrito. Acesse a Gearbest, vai estar o link na descrição, que esse vai ser o short link que o André me enviou. Então clique, acessem. Até a próxima, galera. Falou. Tchau.